O software CAD, DWG-based, existe há mais de 40 anos, e assim como milhões de profissionais, é a sua ferramenta essencial na criação e modificação de desenhos técnicos em 2D e 3D. Você não quer mudar a maneira como você trabalha, mas também não quer mais pagar um alto preço ou ser forçado a excessivas taxas de inscrição, o que torna o Ares Commander a combinação perfeita para você. Um software CAD 2D e 3D, rico em recursos profissionais, que oferece uma troca fácil. O Ares Commander é executado em computadores Windows, Mac e Linux. Ele oferece uma compatibilidade incomparável com o AutoCAD e outros programas semelhantes, permitindo que você leia, modifique e salve diretamente no formato DWG. E a melhor parte, o Ares Commander oferece tudo isso por uma extração do custo de outro software CAD mais caro, com opções de licenciamento muito flexíveis para escolher. De diálogos ao comando de um teclado, a interface do usuário parece naturalmente familiar, e é otimizado para facilitar uma transição perfeita de qualquer outro software CAD. E tem muito mais! Ares Commander acelera a produtividade com recursos inteligentes, garantindo que você pode até importar arquivos EVIT e EFC, para automatizar a produção de desenhos para projetos BIM. Também pode melhorar significativamente a conexão com o Ares Trinity, adotando tecnologias móveis e de nuvem entre dispositivos e plataformas. Uma inovação no setor de software CAD. Então, se você é um veterano do CAD ou um novato em CAD, Ares Commander é a sua melhor escolha por muitos anos. Visite nosso site para saber mais e ativar um teste gratuito de 30 dias.